Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos aqui o cabo USB tipo C, 90 graus. Ele serve para diversos dispositivos, como mostrado aqui atrás. Câmera, tablet, celular, videogame, desde que tenha o padrão tipo C. Ele é ideal para quem não tem paciência de esperar o celular carregar, para ficar mexendo, ou para quem tem celulares que a bateria não dura muito, que precisa ficar carregando toda hora. Vamos abrir a embalagem e dar uma olhada no cabo. Você pode encontrar ele nessas cores aqui. Vamos ver qual é a cor desse aqui. Ele vem dentro de um plástico. Ele é preto, com uns detalhes vermelhos. Esse aqui é bem baratinho, você vai pagar em média uns R$15. Aqui dá para ver que ele tem a ponta curva. Isso ajuda bastante na hora de mexer. Eu tenho um aparelho aqui, vamos ver como que fica. Enquanto os cabos convencionais seguem reto, esse tem a curva. Então dá para você mexer sem atrapalhar, sem ficar mexendo essa parte aqui. Fazendo isso, faz com que estrague tanto o conector de carga como o cabo. Você fica comprando vários cabos. Enquanto conhecer aqui, quando você mexe, não danifica. Vai economizar bastante. Aqui você pode colocar em qualquer fonte USB, que dá certo. Para quem gosta de jogar Free Fire também, esses outros jogos. E que gasta muita bateria. Dá para colocar invertido, porque ele não tem lado. Mas eu prefiro desse outro jeito. Ops. Esse modelo aqui, ele é carga rápida. Se o seu carregador for turbo, ele vai funcionar. Tem uns detalhes aqui também. É um plástico mole. Cabo, geralmente, eles quebram nessa parte. Nessa parte aqui. Ele já vem com proteção. Quando é o cabo convencional, é aqui que ele quebra. Ele fica reto, você fica com a mão dobrando e acaba danificando. Isso foi uma boa ideia para quem usa o celular enquanto carrega. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.